Veja só você, que pena, que pena Você nem quis ouvir, você nem quis saber Desfez o meu amor, que pena, que pena Me ajuda aí, vai, vai Hoje é você que está sofrer Chora não, coleguinha Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida em uma escola Não é assim que acaba Solta a voz aí, vai Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender tudo em você Você é todo o tempo Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo Eu te desejo Prender tudo em você Você é todo o tempo Agora aguenta o coração, bicho Pode? Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Teve que ser assim Aqui pensando bem Nunca existiam nós Só eu pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão O quê? É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de fogo não tem jeito Não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me senti tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim assim vai Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim assim Melhor o final 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 Melhor assim assim assim